Acabei de chegar aqui, ó, quase era a noiva do casamento, viu? Cheguei mais atrasado que ela, mas chegou, 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 né? Tá ali os padrinhos já, menino que é padrinho, eu vi meu filme. Você conseguiu tanto? Então, meu amigo veio ajeitar aqui a gravata, que eu não sei dar nó em gravata, já já posto uma foto linda pra vocês, tá bom? Meu look, tá lindo. Tá gravado. Eu ganhei, tá gravado. E agora? Não, você vai ser a madrinha. Jacques, quem é que vai ser a madrinha aí ou ele? Não, a mulher já separou ali, falou assim que como o Marcelo chegou primeiro, ele é o padrinho. Menino, que história, a gente vai ficar revezando, viu? Não é pegar na mão não, mulher solta. Menino, que armada foi essa que me botaram, eu com você, você vai ser... E quem é que vai ser a madrinha, meu irmão? Você. Ixi, impapá, bora. Impapá. Eu sou impapá. Sou pá, um, dois, três, três, e... Impapá, impapá. Eu vou ser o padrinho. Eu falei impapá, não? Não, eu falei impapá. É solto, é? É, não é coisa de... Eu vou pegar na sua mão, sim. Que besteira, menino. É igual quadrilho aqui, ó. E os homens, tá, é bonito, elegante, viu? Ó, eita que... Era passeio e o Jaques entrou, né? Ele não quis. Como é, Nilza? O quê? Qual é o seu sonho? Pegar na sua bunda. Peguei! Deixa de safadiça, Nilza. Eu mal cheguei, misericórdia. Essas mulheres não perdoam, não, viu? Pega na mão, não, Nilza. Pega na mão, meu irmão. Meu povo sabe que não tem amigo. Como é que só tem melhores amigos? Não quero apanhar, não. Falaram do nosso casamento que teve uma rumba de padrinho e madrinha. Olha, olha esse. Olha pra quem. Misericórdia. Gente, olha. Mas quem que é a madrinha dos dois? Ó, Gênero, é pra entrar de mão dada sem brigar. Ó, vixe Maria. Gente, é... Ó, que vergonha, gente. Segura a mão direito, pessoal. Gente, você tem que entrar com a mão certa. Não pode entrar, não. Não dá um minuto. Você, você é a madrinha. Você tem que... Eu sou padrinho, meu irmão. Você tá na fila das mulheres, então você é a madrinha. Nossa madrinha atrasou aí toda a surpresa. Ih, ó. Ih, agora deu confusão. Não, não dá um minuto. Não dá um minuto. Não dá um minuto. Não dá um minuto. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu vejo o Deus no que eu olhava, como a morte de meu amor nos queria aonde eu fui. Eu sei, eu te venho pra seguir, caminho certo pra seguir, saiba que eu só tenho. Ai, que lindo, Senhor, chorando, Zé. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro, esse amor, meu sofrerá. Ai, tô todo arrepiado, todo arrepiado, vamos ver casamento, que lindo, meus amigos, sejam felizes. Toda arrepiada, gente. Toda canção, eu te amo, 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 eu te amo. Toda canção, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hoje Nosso amor Nós abençoamos agora Essas alianças Consagramos elas ao Senhor Bom Que duízo Eu vou tentar Essa linda Meu Deus Quero levar pra casa Como faz hein Que doízo Onde vinha da porta Que doízo Que doízo Que doízo Que doízo Não é E aí